Existe um princípio que eu posso dividir a consciência das pessoas em quatro fases, que é uma forma de mostrar pra você onde você está hoje. A primeira fase são aquelas que estão na zona de conforto. Esses não sabem que podem buscar coisas muito maiores e não querem buscar. Já se acostumaram e não tem interesse em sair dali. Tem aqueles que estão parados na vida. Esses não querem agir, mas sabem que precisam. Tem os bloqueados, que querem agir, sabem que precisam, mas não conseguem. Porque não tem as ferramentas, não tem o apoio que precisam. E tem os livres. Os livres são aqueles que têm consciência total sobre seus bloqueios e são capazes de entrar em ação. O meu papel aqui durante as aulas é levar você pra liberdade.